Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo. Meus amigos, mais um ataque de pishing envolvendo criptomoedas que teria deixado um prejuízo de um pouco mais de 4 milhões em criptoativos foi revelado. Dessa vez, o alvo foram os usuários da rede Terra Luna. E de acordo com a empresa de segurança em blockchain Slow Mist, o valor em questão foi roubado em um intervalo inferior a 10 dias de centenas de endereços de criptoativos. Em sua conta no Twitter, a Slow Mist explicou que o equivalente a 20 milhões em ativos foi transferido de 52 endereços de vítimas de um golpe de pishing na rede Terra entre os dias 12 e 21 de abril. Ainda segundo a equipe, a maior parte desse ataque era de anúncios de pishing do Google relacionados ao protocolo Anchor, o maior da rede Terra com 16 bilhões em valor total bloqueado ou TVL e ao protocolo Astroport com o TVL um pouco mais de 1 bilhão. E para quem não sabe, um golpe de pishing é projetado para atrair uma vítima para fornecer informações confidenciais como senhas de carteiras cripto e dados bancários. Geralmente, os cibercriminosos usam mensagens fraudulentas se passando por empresas, bancos e exchanges. Nesse caso, ao pesquisar por protocolo Anchor ou Astroport, o primeiro resultado do Google apresenta anúncios de aparência realista que, na verdade, são golpes. A descrição do site malicioso diz que a Anchor é um protocolo de empréstimos que fornece aos usuários de criptomoedas e empresas de fintech e investidores uma alta taxa de juros estável, oferecendo até 19,5%. Esses podem parecer anúncios normais e alguns até mostram os mesmos nomes de domínio. Mas uma vez que você clica no link, o nome de domínio realmente muda. Quando clicado, ele solicitará que você conecte a sua carteira. No entanto, ao invés de conectar, os usuários são solicitados a inserir a sua frase CID ou chaves privadas, explicou a Slow Mist. E bom, pessoal, para proteger as carteiras digitais e as criptomoedas, a Slow Mist recomenda que os usuários da Blockchain Terra sejam cautelosos. De acordo com a equipe, deve-se evitar clicar em links de anúncios do Google ou links com fontes questionáveis. Além disso, os usuários precisam estar em alertas com mensagens inesperadas sobre perda de dinheiro ou de conta. Na semana passada, por exemplo, a Kaspersky informou que identificou mais de 100 mil ataques de pichings à carteira de criptomoedas nos primeiros dois meses do ano. E de acordo com esses especialistas, muitos golpes têm como alvo os clientes da carteira digital MetaMask. Até agora, em 2022, inclusive, foram detectados mais de 4 mil ataques de pichings direcionados a essa plataforma. E para evitar esses ataques, é recomendado que os usuários de criptoativos estejam atentos a supostos presentes ou transferência de recursos. Quase sempre esses presentes são um armadilho. E ainda é preciso investigar os links recebidos por e-mail com atenção. E uma alternativa mais segura é digitar o link no navegador em vez de clicar no link enviado por e-mail. E por fim, meus amigos, é aconselhável instalar uma solução de confiança para a proteção contra pichings.